o cara tá só no ar quem é esse, quem é esse? é o véio, é o véio é o coroa, mas a mulher dele tá bem chutinho e aí, meu torço, tudo bom? ai, menino essa meninazinha é tua neta, é tua filha ou que tu foi maluco? e tá subindo ainda, vovô? é o que? faz um teste aqui pra tu ver se não some ei, deixa eu perguntar um negócio pra tu aqui, velho fica aqui, moça, fica aqui, moça, rapidinho é porque assim, eu queria saber um negócio assim, mano depois de mais velho assim, você começa a querer experimentar coisa nova tipo, tá ligado, deitada, não cumpre com essas coisas assim, ou não? vai, vai te lascar, seu porra cara aí, vem, tem calma aí, enquanto tu tá falando aqui o cara tá comendo a mulher lá, tá na mureta, viu? você vai até vir aqui sabe, porque assim, mano, é aquele senhor lá, cara, tu sabe que ei, velho, não tá comendo a mulher, sabe? eu vou, sabe assim, eu vou ter esse gordo até agora que porra que bonito que bonito agora, é agora, é agora, é agora chama, chama, chama chama o Samoa e diz ela tá pouco preocupada aqui, ela dá pressa ativa tá colocando as cédulas aqui que ela vai comprar das mansão, ó vai, dá o que? vai, vem, papo, foda-se aí chegou o senhor aqui, ó, no caso aqui, ele tá passando mal aqui, ó o senhor quer se dirigir até o hospital bora, aqui tá dando certo pra mim vai, vai enfeitar a minha cabeça ô, mano, tem como dar uma licença aí rapidinho, hein, cara? Vai demorar muito ah, obrigado aí, mano sai de uma... sai de uma... sai de uma... não, não pô, acabei de... não acabei de coisar o carro, tu também não, tu tá ficando maluco tá ficando maluco tá ficando maluco, tu não tá ficando maluco, não é possível não não, aí, ó pro resto, tu tá levando não, tu sabe não, tu sabe qual o significado de sem querer sabe qual o significado de sem querer, mano? caralho, eu passei aqui na moral, sem querer não, quer saber uma coisa, mano? faz o seguinte, mano e aí, vai fazer o quê? Vai fazer o quê? que é isso, pô? não, tá de sacanagem, tu não, não é possível não, 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 não tá de sacanagem, tá de sacanagem, pô não, não é possível não, sério mesmo papo reto, papo reto isso é sacanagem já com a minha cara, pô o coração, aí olha, agora tu tá preso aí, ficou de sanduíche agora tu não meia, pra parar de ser otário caralho, menô oxi, moito não, não, esse carro tá aí pro moço só tem esse carro aí agora, mano, hein? cara, aí, é isso que eu laço com o meu carro é isso que eu laço com o meu carro não, aí é isso que eu laço com o meu carro cara aí, pegando aí também tá fudido, meu parceiro não, desce, desce, desce não, o conceito grátis, o conceito grátis não, o conceito grátis, o caralho ele vai pagar, ele vai pagar ele vai pagar o meu também e é por quê? mano, ó, tu tá, vou falar tu tá levando que a gente, ó não, mano, porque eu cheguei ali na moral pedindo licença e tal o carro sem querer subiu, mano apesar de ter feito aquilo com o meu carro, não, mano caralho, eu cheguei na moral, mano meu papo reto, eu cheguei na moral não, vai ser pessoal e justiça daqui, eu não sei cara, que raiva é essa de mim, então, mano não, tu não tem raiva não, mano agora se tu acha que tu vai chegar virar meu carro ali quebrar meu carro todinho vou ficar queado, vou ficar rindo caraca, tu também não tem noção não, noção do ambiente essa noção das coisas não tem não, não é de verdade? é, exatamente respeitar a fila do estabilimento que é uma vaga por vez também tu não respeita não, né? não, procura respeitar, pô mas o carro subiu sem querer eu posso fazer o quê, cara? espero não ele pedir desculpa foi lá no passado possível ô mecânico, concebe o carro ali por favor, cara caraca, velho não, não, mas tu já tá de sacanagem já se puder aqui na mão vai ser a maior onda, viu? é, mano, não é de graça aí pros dois aí mas se der ajuda aí, ó mas se quiser dar ajuda não pode dar ajuda, pô que ajuda vai pro ônibus vender doce vai trabalhar, vagabundo ixi, bateu aí, foi não, pra ver, não não, rala peito, pô deixa o pé, tá de novo como é que é? como é que é? vai, bora levantar a mão foi ele, foi ele quem foi? quem tá mandando bater o pé aí? quem era? quem era? quem era? ei? é, eu quero pedir desculpa aí eu pedi desculpa é isso quebrou, velho caraca, eu fui pro leque entrou em choque, mano que bom ver, né? caraca, porra, pra puxar mandar onde, mano, eu pôr trampo cara, meu Deus do céu hoje é meu dia não, eu não e você tá com a prender o irmão boa noite boa aí, irmão o outro enquanto me dá uma carona aí, mano meu carro ficou por lá perto de onde tô no carro tá ligado aí eu prestando ir lá, mano só comprar merenda aqui comprar merenda aqui pô, tô cheio de fome também, velho vou te querer mais lá, mano vai lá vazio meu, não não, nem, mano oxe, cadê o cara do cadete, homem caraca, os caras carona, muito desumilde, mano não, não acredito que eu vou ter aqui de celta, não não, mas se bem que nem parece um celta, né, mano é porque eu não entro em celta, não esse cara é um celta deixa eu ver o nome aqui atrás aqui, mano pô, menor é um celta, mano a frente até engana, tá ligado agora a traseira, mano não, 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 não foi mal, cara mas brigado aí, mano eu preferi a pena meu Deus do céu mano, é o cara do cadete que tu não me dá carona, não não, mano não era tu, não, mano ô é isso aí, porra pedi a carona pra lanche tudo merecido merecido pedi a carona ali fui comprar o lanche voltei tu sumiu, porra caralho aí, porra tem como levar lá, porra eu levo lá tá onde o carro tá lá na onde é o de tu na carro, mano onde tu no carro lá, tá ligado aham bora lá alguns momentos depois eu sou máfia não, tudo bem pô, tu é máfia caraca top, hein, velho mas aí, beleza tá indo baixo, mano tá indo baixo não, mas por que tu falou que ia me dar carona, mano eu fiquei esperançoso, tá ligado mas tudo bem, mano valeu aí, mano valeu, mano peraí, mano deixa eu ver onde é que tá meu carro aqui agora, mano que eu não faço nem ideia, mano como é que eu olho onde é que tá meu carro mesmo, mano quer ver? o carro tá lá no Detran, mano só vai ver o vai lá no Detran, lá vai lá no Detran, lá, mano tá lá, mano certeza caraca, tu é não, tu é ruim ruim de roda, hein, mena na moral mesmo, mano não, não, não vai pega seu carro cara lá pra casa do cara não quero ver esse carro nunca mais na minha vida fila da puta o teu nem o Detran trabalhando nem o rapaz já sabe dizer não o que que tu quer, velho deixa eu só falar com o Detran não tem o Detran não, alguém do Detran trabalha aí Detran 1 aí, pô aí, viu aí ou tem como olhar se tem um Lancer preto ali dentro não, pô que eu perdi meu carro deve tá aí não, se não tá na rua não, não é possível não, aonde, pô ei, roquebalbofilha não, pega essa porra essa caixa aí que é todo mundo que é isso é o Lancer preto o Lancer preto caralho foi que eu tirou esse carro não, sai de marola bora, entra aí esse aqui é o Lancer menor tá aqui o meu Lancer, pô tu tava com o meu carro, era? meu filho eu tava lá tu montando o meu carro quando eu saio da tunais tu tá lá barulho de tiro não entendi nada cadê o Felipe? não há caralho rachamos o zóio dele de tiro ó, tem problema pra resolver lá em casa tem um cara lá doente cara doente, mano não, tem nem como falar é, parafuso a menina que tu tá lá em casa mano, tem uma pessoa pra nós pegar ali ponte, tu ir pô, sai peraí, deixa eu ver quem é que ela tá a primeira aqui quem, que pessoa? pessoa aqui, ó pessoa aqui não, tá lá tá pro Las Venturas tá pro Las Venturas tua casa é lá ou é aqui? ah tá, eu vou só pegar o gordo aqui, a gente vai pra lá ok pegar o gordo oxi não, vou contigo não eu vou dirigindo ah tá caraca, eu achando que velho, vou buscar a pessoa ali vou buscar a pessoa ali beleza, mané isso, mora parece que quer dar o fresco do cão opa opa mas tu sinta aí, bebê sim, me diga uma coisa aí você, cadê o véi e tu tava andando com o Rude por quê? só, só, sim só por curiosidade mesmo tá ligado você tá falando que o cara tá com a tua mulher lá, tá a laboreta é verdade sabe, por que assim, mano? aquele, sabe aquele senhor lá, cara não sabe que eu vou matar esse gordo até agora que porra vai deixar ele vai deixar o véi caraca, tu é doida ele vai ter um infarto, menino eu tô passando mal como é que fala o teu nome? é Rain? se bem que tu não fala, né pô, não tem como saber, né tá bom que tu começa a abrir essa boca aí, hein Rayane Rayane? vixi, mano não me lembra muita coisa boa não já tô eu então vamos ali, né Rayane já que você te levar num canto especial acolá esse canto especial fica sabe aonde, mano pô, mas é bom se ela falasse, né mano aí também é osso, mano mas eu vou levar ela ali, galera vou ver se eu como ela mentira, tô brincando, galera não é nem canibal, porra não é assim não eu vou ali pra ver se tudo que ele passou uma bala ah, não ah, mano pneu furou parado como é que pode? é, foi, mano e aí, Rayane chega mais perto aqui, pô chega aqui aconchega aconchega me conta um pouco da tua história aí como é que tu conheceu aquele véi lá não que eu tô interessado no véi, né porque eu tô interessado em tu não sei se você também tá disponível tá ligado também não sei o que você tá fazendo com o gordo, né porque aí ela tem que ver aí, mano que mulher de amigo meu, tá ligado é que nem travesseiro, pô só bota a cabeça pra dormir ei, mecânico conserta o pneu aí, mano barra uma geral aí, mecânico geral aí, mecânico até que fica aí deixa um filme que? não, não é? vai embora então vai embora não vou chamar o outro aqui, mano não, não é não, tá brincando não, ela tá vindo até já, mano você pode ir lá, mano conserta o cara lá, valeu não, você não tá vindo até já, mano pode ir, mano vai me dar aqui, meu vinte minutos depois pô, quer consertar o carro ali? pô, se for possível aí, mano quanto é que fica aí um completo aí? vai ficar mil e duzentos aí meu irmão que papo de mil e duzentos, pô o cara consertou esse carro completo pra mim aí pô, deixa eu te ensinar por quanto essa merda aí tá toda quebrada, meu irmão merda não tu também tem que ver o carro que tu anda pra tá falando esse carro aqui que esse carro aqui é merda pode ser mil e duzentos mesmo vai lá, pô lança aí a mulher que sei que pode ser aí, pô arruma aí, ó beleza meu Deus não, esse cara é retardado, mano peraí mesmo esse moleque é retardado tem problema de maluco, de maluquice? bateu aí, foi? não, o carro é todo ele tá aí, mano pronto não, porque ele tá em pé eu pensei que... sei lá, né e você aí, mano fazendo o que aí? não, eu tô consertando o carro ali tu é sério é brunos, tá queiga tu é como dar licença aí, mano vai lá com o teu macho lá, mano não tô entendendo não, mano o que que é hoje, mano? peraí, mora aí eu não tô acreditando que o Felipe disse que ia pegar um colega e ele tá com essa garota aqui não peraí, moça, desculpa quem é a senhora, moça? eu fui... não, 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 não não, 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 não não, 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 não tu tá, 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 tu tá beijando a boca que a cidade te beijou, mano mano, não beijei ninguém não, cara a menina falou que tava não sei onde é que tu te amando na duela eu fui pegar ela só pra trazer ela de volta o Moraes falou assim não, vou lá em casa cheguei lá em Las Venturas lá pra falar com vocês ele não tava lá tava voltando pra Los Santos o pneu furou, ô, porra não, 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 não desculpa aí, desvanecer não, desculpa aí o nosso carro lá, velho o nosso carro lá, velho o carro sozinho, filho vamos ali, vamos ali, vamos ali vai vato num canto acolá com esses caras aí não tem condição não, demora demais tá no canto mais lindo que tem, mano se bem que tem aqui essa pontezinha, né, mano vou aqui, vou ficar aqui um pouquinho com ela aqui cheguei, Rayane ei, Rayane, então, pô a lua tá bonita hoje, né olha que bacana só não mais bonita que você não, mas papo reto mesmo assim não vou ficar de marola contigo não vou ficar com essa putaria de ficar dando em cima não, tá ligado comigo é ou vai ou racha, tá ligado e eu prefiro racha se é que você me entende mas deixa eu perguntar um negócio pra tu aqui, pô não explica pra mim a história que aconteceu com o velho, mano que o velho, presença, tá ligado um cara gente boa, finíssima assim como eu disse, né não que eu tenho interesse nele, mano é porque realmente assim é uma pessoa que me comoveu, sabe veio assim, aparentemente, né não julgando tô traindo o velho aí, mano é ouço, né, mano pra mim isso é errado demais, tá ligado pega aí, pô, vamos aqui com ele tem que o conforto da casa aqui, o conforto da casa não se preocupe não, tô aqui embaixo aqui, pô vai continuar aí, pô, vai continuar aí, pô eu não me lembro com ele se conheci ele tinha quanto tempo já, pô ele me falou o que tá em casa porque eu falei a casa dele não? não oxi, que relacionamento era esse, pô se te conheceria há quanto tempo já? dois meses tu tá de sacanagem, né uma obra depois sim, meu dizer tu ficou com aquele gordão, foi? porque tu ficou com aquele gordão? ele tá espalhando pra citar de toninha agora aí que tu é bocão aí agora eu vi que ele é falso morreu um pouco não tá engolindo aqui não é burro assim não tô sei que tu foi uma coisa mas também tu não é uma surpresa porque porque ela pulou correndo ela pulou nadando é diferente realmente não tava só que vai se cabo aqui pô no meio do nada não que ela falou assim ah eu queria um canto para refrescar você é falso é ruim ou não ou não ou não ou mas ajuda o cara aí ajudando o cara aí vocês aí mano vai ajudando aí vambora aí vambora aí vem o negócio de me cobrar aqui é que eu falei para tu falei para tudo para tudo ficado aquele gosto falei para tudo agora agora já era né que ele está feito já é uma mina que fala mesmo que é homem tem um pau grande meu deus do céu não não celta não isso aqui né pô me ajuda aqui pô mano tinha que ser um só para saber só pela traseira de capotar o céu e aí come faixa sacanagem vou meter bala nesse cara tá fudido meu parceiro eu vou meter bala nesse cara aí eu se preparei que eu vou virar o carro desse cara eu vou meter bala nele para ele parar de ser pau não tô aqui tô levando pau de palho não mano meu carro tá 200 por hora esse palho tá quanto meu e aí tá sacando tá de sacanagem vou chamar o mecânico aqui e vamos consertar o meu carro né sim sim tu tá de marola pô vou chamar o mecânico aqui beleza eu te falar uma coisa que eu não vai acreditar nem tenho dinheiro e que esse carro aí mano é o meu pois a gente vai levar o carro então vai levar o carro aí eu paguei 100 mil nele não paguei 100 mil nele não paguei 100 mil nele não paguei não tu pagou 100 mil nesse carro aí eu perdi o dinheiro leva o carro dele aí leva o carro dele aí eu abre o carro abre o carro vai morrer abre o carro abre o carro vamos precisar do conceito mais não mas vamos largar esse carro lá perto de entrar lá poder tomar esse carro aí mano não fazer o seguinte vou ligar para poder entrar agora que eu vou ligar para dentro agora calma aí não liga não vamos embora desse mecânico aí bora 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 ele vai pagar esse mundo jeito de outra que ele bateu no meu carro não come faixa aí não pode ligar piscar alerta não pode ligar o piscar alerta aí chamar aqui o guinche você chamou o detran aguarde eu marquei o guinche aqui é um e falar esse carro aí é aí entrei entra aí onde o carro tá abandonado aqui meu deus do céu o último meus caras dando fogo da polícia velho para que 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 o seu policial o rapaz é uma coisa de errado aí só posso pode vencido mas não vou prender de novo é porque ele é amigo meu pô conheço ele aí eu queria que tinha uma look ele tava em cima caminhão toda cidade né que era um raio que se fez toda vez que ele tava em cima atrás em pé ele caiu foi conheço não vi não vi não o que eu nem vi não o que eu vou tirar o topo da porta é eu vou tirar lá o pessoal vai liberar aí vai policial vai lá vou levar lá o que eu tenho vários nomes é tu é não ele falou tudo nome bonito esse aqui negócio é o fim do a ele foi ele aqui eu sou tu não sou tu é tu sou eu tu é ele não tu tu não não é não é eu sou eu e eu sou eu e eu sou quem ele tá tu é um policial do exército aí maneiro o meu rata o meu acredito rasta agora eu tô com um policial cabeça de jeito olha a pedra você é um anjo pra mim que ele é maco pra tu sabe contar com as pessoas errada maconha é verdade não 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 é o come faixa não chama esse cara de come faixa não chama esse cara de come faixa é e come faixa e come faixa para aí come faixa liga para a polícia parou vai come faixa para aí come faixa vamos matar ele vamos matar ele em umazujei e como faca quero só conversar quem deixa eu conversar no conheço a iu desculpa pai e ela pode ser desculpas até que eu conheci os pais Você é bola da quebrada